Cê vai ver, eu vou chegar igual o time mania Prazer, que é 20 que é o louco Eu tô só calado, espada É o GS rei do beat Na base e na voz É ou não é O Ricardo Cabaré É a Lusiei, meu amor, não é o 30, tá? Já deu meia noite, cadê você mulher? Começou a putaria lá no Cabaré Tu é só o pitel, vou te levar pro céu Lusiei, chacoé a raba e tua chota de bel Sou parado na morena, mas não posso me envolver O chota que eu vou querer é a chota do tempo bem Eles ficam puto, que sou porra louca Sempre que chegam perto a enfeita cai de boca Ele gosta de judiar, gosta de judiar Maltrata minha chota até me fazer gozar Bota, 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 bota devagar Maltrata minha chota até me fazer gozar Bota, 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 bota devagar Bota, 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 bota devagar Até me fazer gozar Bota, 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 bota devagar Maltrata minha chota até me fazer gozar Maltrata minha chota, minha chota, minha chota Maltrata minha chota até me fazer gozar Já deu meia noite, cadê você mulher? Começou a putaria lá no cabaré Tu é só o pitel, vou te levar pro céu Luzinha, chacoa e a raba e tu achou tá de bom Sou parado na morena, mas não posso me envolver O chão que eu vou querer é a chão chão que eu vou comer Eles ficam puto, que sou porra louca Sempre que chegam perto ela enfeita cai de boca Ele gosta de judiar, gosta de judiar Maltrata minha xota até me fazer gozar Bota, 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 bota devagar Maltrata minha xota até me fazer gozar Bota, 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 bota devagar Bota, 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 bota devagar Maltrata minha xota até me fazer gozar Maltrata meio chata, chata, chata Maltrata meio chata, até me fazer gozar Inscreva-se, canal DJ Willian A mídia do momento